Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Nani. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso bolo simples para o chá da tarde. Anotem aí os ingredientes. Vocês vão precisar de 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de açúcar, 4 ovos, 1 xícara e meia de chá de manteiga ou margarina, 1 xícara de chá de leite, 1 colher de sopa de fermento em pó. Adicione no liquidificador os ovos, o leite, a manteiga ou margarina E o açúcar Tampe e bata essa mistura por 2 minutos. Vamos lá? Prontinho Agora aqui na minha tigela eu vou colocar a farinha de trigo E o batido do liquidificador Misture Olha como que fica a nossa massa Acrescente o fermento em pó E misture mais um pouquinho Olha como que fica essa massa Fica uma massa bem firme Vou colocar aqui na minha forma Ela mede 20 cm por 8 de altura Acerta direitinho Acerta direitinho Agora eu vou levar em forno pré-aquecido 180 graus De 40 a 45 minutos Ou até vocês colocarem o palitinho E ele sair seco Assim que o nosso bolo estiver assado Eu volto aqui com vocês Nosso bolo já assou Já está bem frio Agora eu vou desenformar ele com vocês Então eu venho com a faca Solto as laterais E o centro do nosso bolo Venho com o prato Olha isso pessoal Que lindo que ele fica Agora eu vou cortar um pedacinho Para vocês verem como que ele fica por dentro Olha como fica fofinha essa massa Vou cortar um pedacinho Olha isso Que delícia Mais um pedacinho Se vocês gostaram do vídeo Já deixem o seu like Compartilhem o vídeo com seus amigos Nas redes sociais Ativem o sininho Para vocês receberem todas as notificações E não esqueçam de me seguir Lá no Instagram e no Facebook Até o próximo vídeo Beijos E não esqueçam de me seguir